prestados. Conforme convocação à presente reunião, destina-se a apresentação do plano de trabalho do senador Humberto Costa. Antes, porém, com base no artigo 121 do Regimento Interno, incluo e extrapauta os seguintes requerimentos para que possamos apreciá-los. Requerimento número 1, 2, 3, 4 e 5 da minha autoria e requerimento 4 de autoria do senador Paim, cujo inteiro TO pode ser visualizado nas páginas das comissões. Só lembrando, senador Humberto, que o senador Paim está hospitalizado, está enfermado. Nós desejamos saúde e recuperação rápida, porque nós precisamos muito dele aqui. Em linha geral, o requerimento número 1,15 solicita a indicação de procurador da República, promotores de justiça, agentes e delegados de Polícia Federal para prestar assessoria a esta investigação parlamentar. O requerimento número 2 convida a jornalista Giovanni Grisotti e a consultora Andrea Bergamin, responsável pelas matérias vinculadas no Fantástico, para prestar esclarecimentos a esta comissão. O requerimento número 3 pede ao Ministério da Saúde e indicação de servidor para acompanhar e prestar assessoria a esta comissão. Então, registro também que recebi um, na manhã desse dia, eu recebi um telefonema no meu gabinete do ministro da Saúde. Suponho que seja para tratar desse assunto, não tive como falar com ele, mas suponho que seja. O requerimento número 3 pede ao ministro essa indicação. Por fim, o requerimento número 4, do senador Paulo Paim, demanda a realização da audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com a participação de algumas autoridades ligadas a esta comissão. Então, consulto o plenário se há algum senador que deseja encaminhar a votação. Se não, passo a palavra ao senador... Passamos a votação dos requerimentos mencionados, senadores, que aprovam e permanecem como estão. Está aprovado. Passo a palavra ao relator, senador Humberto Costa, para que possa apresentar o plano de trabalho. Chegada do nosso vice-presidente aqui, Aloysio Nunes. Sr. Presidente dessa CPI, Sr. Vice-Presidente, Aloysio Nunes, senadores e senadoras aqui presentes. Farei aqui a leitura do plano de trabalho e, para sua posterior aprovação. Em decorrência da aprovação do requerimento nº 93, de 2015, de autoria do senador Magno Malta, foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as acusações de irregularidades e os crimes relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses no país, CPI das Próteses. Segundo o requerimento de sua excelência, esta Comissão Parlamentar se destina a investigar, no prazo de 180 dias, irregularidades praticadas por médicos de colocação de órteses e próteses, desde a indicação e execução dos procedimentos de cobrança pelos produtos e serviços prestados. A Comissão será composta de sete membros titulares e cinco suplentes e será orçada em R$ 400 mil para atender as despesas com os trabalhos da Comissão. Em sua justificação, o ilustre senador cita reportagens divulgadas no programa Fantástico da Rede Globo de Televisão, no dia 4 de janeiro de 2015, que descreveram o modus operandi de um crime organizado, a chamada máfia das próteses. Segundo a matéria jornalística, médicos indicavam procedimentos, muitos deles de alto risco, desnecessários aos pacientes, a fim de auferir comissões de até 30% sobre os produtos médico-hospitalares adquiridos com preços superfaturados. Além disso, foram relatados o uso de produtos irregulares em quantidades inadequadas e de qualidade duvidosa, registro de dano proposital às próteses para obrigar sua reposição e gerar mais gastos e comissões, indicação desnecessária feita por alguns médicos de estentes, pequenos tubos inseridos no interior de artérias coronarianas para livrá-las de obstrução, produtos com prazo de validade vencido. A matéria cita ainda o envolvimento de advogados com médicos e representantes comerciais que patrocinavam ações judiciais a partir de documentos fraudados para obter decisões liminares que obrigassem o Estado e as operadoras de planos de saúde a pagar por procedimentos superfaturados em até 10 vezes os valores praticados pelo mercado, envolvendo o poder judiciário em uma fraude, conforme salienta o desembargador João Barcelos de Souza Júnior do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Abre aspas, o sistema penal do Brasil está falido, porque no momento em que se encontram situações em que pessoas, seja que área for, profissionais, buscam o poder judiciário para realizar uma fraude e conseguir com isso auferir grandes lucros, significa que o sistema está desmoralizado e que estão, inclusive, brincando com o judiciário. É lamentável. Fecha aspas. Este, portanto, o conjunto fático sobre o qual se apoia esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Dois, do tratamento jurídico. No que tange ao tratamento jurídico da matéria, há que se registrar que constitui crime, de acordo com o Código Penal Brasileiro e a legislação sanitária federal, as ações que têm caráter de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, dentre outros. De acordo com as denúncias, estariam envolvidos a indústria, distribuidores, hospitais, médicos e advogados. Segundo o já mencionado programa, o esquema obrigava os pacientes a comprar próteses vendidas por empresas que pagam propina a médicos, o que ocorria em cinco estados. Os médicos, por seu turno, indicariam desnecessariamente a colocação desses produtos nos pacientes. E, por fim, havia o incentivo a pacientes para que recorressem à Justiça com o intuito de obrigar o Sistema Único de Saúde ou os planos de saúde a arcar com o alto custo dos produtos superfaturados, contando para isso com o auxílio de advogados que produziam falsos documentos. Se confirmados tais ilícitos, os autores poderão ser responsabilizados administrativa, civil e criminalmente e, se comprovada a culpabilidade, responderão também eticamente por meio de seus órgãos competentes de classe. Objetivos. Diante do exposto, podemos vislumbrar como objetivos desta CPI a investigação quanto a materialidade de crimes contra a vida, contra a saúde pública, de falsidade ideológica, crimes de falsificação, crime contra a administração pública, crime de estelionato e associação de quadrilha ou bando. No curso das investigações, deverá ser oficiado aos órgãos regulatórios, operadoras de planos de saúde, hospitais e de profissionais da área de saúde, com vistas a apuração da responsabilidade civil, administrativa e criminal dos envolvidos e também aperfeiçoamento da legislação. A prática antiética de uma minoria de profissionais da área de saúde e de outras a ela vinculadas tem colocado em risco pacientes que são submetidos a procedimentos médicos desnecessários e resulta em prejuízo de bilhões no orçamento do Ministério da Saúde e de planos de saúde, impossibilitando que novos investimentos sejam realizados para melhorar a qualidade e a infraestrutura da saúde no país. Com as medidas propostas nesse plano de trabalho, espera-se que esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa contribuir para evitar novas fraudes que prejudicam o sistema público e o sistema suplementar. Roteiro de trabalho. Tendo em vista esse quadro, propõe-se um roteiro de trabalho preliminar a ser adotado por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que, considerando a complexidade da matéria, é de se estender os campos inquisitórios a serem perseguidos, a depender da execução das primeiras fases. Em primeira fase, haverá o deslocamento ao Rio Grande do Sul, com a presença do jornalista Giovanni Grisotti, dos representantes do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do Ministério Público Estadual, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Saúde e da Federação dos Hospitais, daquela unidade da federação. Justifica-se a visita ao Estado por ter sido marcadamente evidenciado nas denúncias que consagraram o primeiro desenho desta CPI. Em segunda fase, para alargar o conjunto constituinte probatório, propõe-se ouvir diversas autoridades e representantes de órgãos relacionados ao cor da persecução parlamentar, quais sejam. Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, presidente da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Implantes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos Odontológicos Hospitalares e de Laboratório. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médicos Hospitalares. Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, presidente da Sociedade Brasileira Bucomaxilofacial, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, presidente da Confederação Nacional da Saúde, presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente do Conselho Federal de Odontologia, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde Estaduais, presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, presidente do Conselho Federal de Medicina, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, representante do Ministério da Saúde, representante do Ministério da Justiça, presidente do Conselho Nacional de Saúde, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em terceira fase, que seja convocado o senhor Fernando Sanches, ortopedista citado na denúncia, sem prejuízo do chamamento das demais pessoas, naquela ocasião mencionadas como partícipes do esquema criminoso, médicos, advogados e profissionais de outras áreas. Além disso, convocação representantes das empresas distribuidoras e fabricantes de materiais hospitalares para prestarem esclarecimentos a respeito dos ilícitos divulgados, entre elas, Oscar Skin, Total Medic, LifeX, Ossimed, Iol, Brumed, Estrel, Intelimed. A seguir, poderão ser determinadas diligências em loco em outras unidades da federação, além da oitiva de vítimas do sistema fraudador. Assim como as medidas propostas neste plano de trabalho, espera-se que esta comissão parlamentar de inquérito possa contribuir para evitar novos danos aos pacientes e futuras fraudes e prejuízo ao sistema único de saúde e à saúde suplementar. Esse, portanto, é o plano de trabalho que submeto aos ilustres membros desta CPI. Só para um esclarecimento, senhor presidente, aqui eu fiz a relação de instituições, empresas, pessoas a serem ouvidas, mas sem uma definição cronológica. Quando nós formos montar cada uma das sessões, aí nós vamos discutir quem a gente vai trazer para discutir em conjunto, enfim, e as prioridades. Eu, por exemplo, entendo que é fundamental que já nas primeiras sessões possamos ouvir os órgãos de regulação, o Anvisa, a ANS, enfim, e podemos ouvir também o Ministério da Saúde, enfim. Bom, é só... Outras pessoas, outros requerimentos, convidando ou convocando pessoas para vir aqui, pode ser apresentada em outro tempo. É só isso. Só para a minha compreensão. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu só queria fazer uma... Eu tive pela manhã reunido com o relator, tivemos reunido, discutindo o plano de trabalho e, na verdade, não é um plano de trabalho engessado, como ele colocou. Por exemplo, esse senhor Oscar Insky, que é citado na denúncia e algumas pessoas de quem o Ministério Público já avançou na investigação, porque, na verdade, a importância de uma CPI é a força que ela tem de polícia e de justiça e pode se tornar um braço importante, rápido, ligeiro, daquilo que já existe, tanto no Ministério Público quanto aquilo que já está no Judiciário. Então, pessoas que já estão no processo de investigação, por exemplo, ao ouvir essa demanda lá no Rio Grande do Sul, por onde nós começaremos, é muito importante que até as pessoas acusadas sejam ouvidas lá. Então, à medida em que nós fomos montando cada reunião, até porque são muitas organizações e grupos colocados aqui pelo relator, a sugestão é que nós os ouçamos dentro das próprias oitivas, mas que ouçamos três ou quatro de cada vez, visto que são muitas, para não colocarmos todas aqui numa sessão cansativa, onde nós temos mil coisas para fazer e acabamos não ouvindo ninguém. Então, que sejam audiências onde a gente ouve dois ou três dessas organizações, e que nelas estejam incluídas essas oitivas, que certamente serão feitas aqui. Oitivas feitas nos estados, por onde nós passaremos, certamente nós vamos nos obrigar a trazê-las num segundo momento para cá, onde possivelmente possa acontecer a cariação. Por quê? Quando eu propus, senador V. Exª, que chegou mais recente nessa Casa, a CPI dos planos de saúde, que causou um burburim muito sério e que eu não tive o êxito, conseguiram matar dentro do NIM. Em seguida, eu fui para a CPI do erro médico e foi instalada e foi colocada e ninguém indicava nome de nada e eu acabei indo para o Supremo. E, ao longo desse tempo, eu fui trabalhando com o Ministério Público, com as suas agruras, onde não pode andar. E até com organismos internacionais que tratam com máfias no Brasil, que fazem tráfico de órgãos. Por isso, requeremos uma pessoa da PGR, porque são crimes transnacionais e crimes federais. Por isso, estamos oficiando aos Ministérios Públicos Estaduais, à Polícia Federal, para que nós possamos formar uma assessoria, que nós não sejamos simplesmente mais uma comissão parlamentar de inquérito, mas que, ao final dela, tenhamos leis aprovadas no sentido de dar resposta à sociedade. Porque a violação de quem viola o corpo, a vida, o cotidiano de alguém, o assinte a alguém na sua integridade física, nós não podemos entender isso como se não fosse crime hediondo. E nós precisamos oferecer isso à sociedade e não esperar a CPI encerrar, para depois fazer um relatório. Nós podemos, ao longo disso, assinar esse tipo de legislação. O corpo técnico da Casa está convocado, aliás, os dois já estão aqui, os dois técnicos da Casa vieram para cá, para estar conosco, da assessoria técnica da Casa, que vai se juntar a esse grande grupo, para nos oferecer instrumentos para que nós possamos acelerar nas nossas comissões aqui, senador, e responder imediatamente à sociedade. Atendendo ao senador Paim, que está internado, não pôde vir, a primeira oitiva será, de forma até emblemática, porque foi lá que a ponta do iceberg apareceu. Já apareceu em outros lugares, mas lá foi tão forte que não teve como segurar, para que nós comecemos no Rio Grande do Sul, se V. Exª. Dê a mim e o relator ficar uma alheava aqui na mesa, para que nós possamos definir junto com ele e com o Procurador-Geral do Rio Grande do Sul e com o material vasto que ele já tem. E eu estou pedindo a ele, requerendo o promotor que está com o caso, para que se junte à CPI, para que nós definamos a data da nossa ida lá, conforme o Ministério Público, para nós começarmos ativamente o nosso trabalho. Eu ponho em votação a aprovação do plano de trabalho do relator Humberto Costa. Senadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senador Luiz, gostaria de falar? Senador, apenas cumprimentar o nosso relator pelo trabalho já realizado, em conglomeração com V. Exª. Eu acho que nós vamos ter um trabalho importante, um trabalho profícuo sob a condução de V. Exª. Muito obrigado. Bem, eu, na próxima quarta, na próxima terça-feira, eu queria dizer ao senador o seguinte, nós somos uma CPI pequena de sete membros, até para ter essa mobilidade de ter quórum e podermos trabalhar. E vai chegar um momento que nós vamos ter que trabalhar quinta-feira ou sexta-feira ou fazer oitiva final de semana. Penso que, por sermos uma CPI pequena, de um número pequeno, nós podemos nos organizar, porque com os requerimentos votados aqui, nós podemos nos deslocar. E com um coro de quatro, nós seremos maioria para votarmos com coro qualificado em havendo necessidade de convocação fora dessa Casa. Então, por isso, eu penso que a partir da próxima semana e dessa primeira oitiva lá no Rio Grande do Sul, nós vamos ter que trabalhar dentro da necessidade da CPI, porque, na verdade, nós precisamos responder. Senador. Senador Magno Malta, senador Alberto Costa. Eu, na verdade, sou suplente e me coloco à disposição desde que avisado com uma certa antecedência. Procurarei estar presente e quero estar comprometido com essa CPI, porque eu julgo a muito importante, necessária para esse momento, que é aquela história, antes tarde do que nunca. Estarei presente, assim que chamado, em sendo suplente, com uma certa antecedência. Mas meu líder aí é carinhoso e tem avisado. Mas nós temos uma boa assessoria e nós estamos alargando a assessoria, a assessoria é muito boa. E quando eu presidia a CPI do narcotráfico na Câmara, senador, eu tinha dois coros. Eu tinha todos os titulares e todos os suplentes. Então, o volume era tão grande de trabalho, envolveu tanta sociedade, que até o suplente queria estar presente. Então, eu tinha dois coros. E eu espero que o nosso volume de trabalho seja tão grande, tão eficaz, tão sério, que nós tenhamos dois coros também aqui, tanto os titulares quanto os suplentes. E a sua disponibilidade não só me deixa alegre, mas me emociona muito. Porque acho que uma CPI que investiga crime, ela tem que ter acelerada, ser corajosa e estar disposta a responder para a sociedade. Eu agradeço a V. Exª. Muito obrigado. Dizem a V. Exª que eu já assinei aqui vários requerimentos de convites e convocações e repasso a V. Exª para que defina se podemos votar agora, globalmente, ou são exatamente para essas... Não podemos, porque nós temos que adiantar os requerimentos do plano de trabalho. Ah, certo. É para que eles estejam espertos de que serão chamados. São todos os convites aqui, o senhor pode falar convite da Associação Brasileira de... É o convite das associações que foram lidas no plano de trabalho. Associação Brasileira... É, são as associações que já estão registradas, porque o relator leu, né? Então, são todos esses... A Associação Nacional, o Conselho Nacional, são todas as instituições que foram... Foram citadas. As convocações também estão ali. As convocações estão aqui também? As convocações estão aqui. Aqui ainda são os convites, 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 convites. A partir daqui são as convocações. Aqui, ó, convocar. Bom, então vamos aprovar em bloco. Senadores, que aprova, permaneçam como estão. Aprovado. E as convocações. Convocações e os convites. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião e vamos na próxima terça-feira, às 14h30. Muito obrigado.